Vem, vem, vem! Vem pro time Flame! Com tudo pegando fogo, vamos arrasar! E já arrasamos, porque o time Flame ganhou o troféu de ouro! Uhul! Vencemos! Mas, parabéns também para o time Volts, que não importa se seu time ganhou ou perdeu. O que importa foi essa atualização incrível. E, lembram daquelas rampas que levavam para o Zeppelin? Não está mais fechada e nem transparente? Agora, dá pra você subir! Olha ali! Então eu vou mostrar como que é esse Zeppelin junto com vocês. Primeiramente, eu vou subir com estilo. Eu vou pegar essa motinha. Coloca a câmera assim. Gente, é o jeito mais divertido de subir. E, vou descer. Uhul! Outra coisa, muito legal. Pegar, é... Esse daqui. Subir, ó. Olha que bonitinho, gente! Pra tirar foto é incrível, até tirei uma. Vou mostrar pra vocês com a moto. Ó, que perfeição. Que foto. Ah, e se você ainda não me segue no PKXD, é BelinhaPopGames e minha hashtag é 000. E... Vamos descer. Só que no meio do caminho, vamos pular! E vamos pular! Deu ruim. Então agora, vamos subir de uma vez. Vamos lá. Uhul! Que isso? Ô, gente, o Zeppelin ali. E pra você subir no Zeppelin, ele vai estacionar aqui. Só que você tem que ser rápido. E você sobe por isso daqui. Zeppelin! Subir mais rápido. Uhul! Pronto. Pode ir, já tô pronto. Eu vou em pé, tô brincando. Não vou não, que eu sei que vai dar ruim, mas depois eu vou. Então vamos lá! Um, dois, três, pode ir! Olha que legal, gente. Olha ele aqui em cima, até o topo. A gente tá, tipo, muito alto. Nossa, que vontade de pular. Mas se eu pular, eu sei que eu vou teleportar pro início. Porque eu já tentei. Olha que legal, vou tirar uma foto. Adorei. Foto no meio do caminho, Belinha. Agora eu vou pular. E agora eu vou em pé. Tô pronta! Tem que ir aqui na frente que eu tenho que durar o máximo possível. Pode ir? Um, dois, três, e... E... Um, dois, três, pode ir. Eu tenho que ficar andando, gente. Mas tem que ser muito rápido. Porque ele vai fazendo uma força! Ai! Ai! Gente! Eu tô em pé! Não! Mas então vamos... E tchau! Será que é vocês? É vocês! Fui deixada pra trás. Só porque eu quis ir em pé. Hum! Fui. 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 Obrigado.